Pessoal, vamos falar sobre o lançamento da candidatura do Javier Milei lá na Argentina, candidato a deputado pelo Partido Libertário lá. Realmente um movimento bem bacana que está lá na Argentina, hein? Pois é, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Elite X e Anderson Vendedor Libertário. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, nós aqui no Brasil temos sempre muita discussão acerca da participação política de libertários. Eu já deixei claro minha posição, eu acho que é uma via perfeitamente razoável. A posição que se coloca o Javier Milei é muito clara. Ele falou, olha só, eu sou um anarco-capitalista. Eu acho que, filosoficamente, governo é sempre ruim e não deve ter nenhum. Porém, eu entendo que no curto prazo o que a gente pode buscar é o minarquismo. É tentar o estado mínimo, o menor estado possível. Eu acho que isso é perfeitamente válido e eu acho que é muito positivo. A principal coisa, eu sinceramente não acredito que ele vai conseguir grandes coisas em termos políticos. Eu acho que é muito importante deixar isso claro. Qualquer libertário que tente entrar para a política, se acha que vai conseguir algum grande avanço com a política, não vai. A gente tem um exemplo muito claro aqui no Brasil de vários candidatos anarco-capitalistas, deputados anarco-capitalistas e coisa e tal, que querem diminuir o estado, mas não tem como. O grosso da população ainda elege deputados que não vão querer o fim do estado. E mesmo que, por uma hipótese absolutamente louca, a gente tivesse uma Câmara dos Deputados toda com libertários, o que ia acontecer? O sistema se revolta contra isso. O STF não ia aceitar as medidas, a justiça iria ir contra, o sistema é feito para crescer. Estado é feito para crescer, não vai diminuir nunca. Ah, então você está dizendo que é inútil, libertário nunca deveria entrar na política. Não! Olha o que está acontecendo na Argentina. Olha quanta gente está tomando contato com essas ideias do libertarianismo, através da candidatura do Milley. Ele é um cara que está tendo uma projeção enorme por lá. Veja, é um ponto que eu falo. Eu acho que isso é um risco realmente que se sofre. No que ele for eleito deputado, se ele conseguir ser eleito deputado, eu tenho certeza que ele não vai conseguir ir muito longe nas coisas. Mas, de qualquer forma, ele continua falando com uma massa da população muito grande. Olha que beleza o lançamento da candidatura dele lá em Buenos Aires. Ele vai ser candidato a deputado por Buenos Aires, pela província de Buenos Aires. Então ele fez um discurso lá, teve um show, tem uns vídeos aqui também. O pessoal com bandeira de gato que tem lá, tinha bastante gente lá no comício do cara. Outra vantagem que eu vejo de... É o tipo da coisa, né? É o que eu falo. O governo Dilma foi quem mais fez libertários no Brasil. A verdade é essa. Esses governos ruins que fazem, destroem o país, acabam gerando muitos libertários, né? Dilma aqui no Brasil fez isso. Agora o Alberto Fernandes está fazendo isso lá junto com a Cristina Kirchner na Argentina. E aqui no Brasil, de novo, com o STF, essas medidas malucas do STF, loucas de pandemia e coisa e tal, de novo, estão criando uma legião de libertários enorme aqui no Brasil. Quanto mais... Na era da informação descentralizada, quanto mais o governo tenta ganhar poder, mais ele se mostra pelo que é um monstro sem coração. Um monstro que só quer crescer e parasitar cada vez mais a sociedade. Vamos ver mais um pouco... Que deseamos um aplauso no Brasil! Que deseamos um aplauso no Brasil! Que deseamos um aplauso no Brasil! Pessoal gritando em liberdade, hein? Bateando mesmo. Que legal. Enfim, é o que eu tô falando pra vocês. O pessoal devia deixar de besteira. Esse negócio de participação política é uma via perfeitamente válida. E não porque vai conseguir alguma coisa prática. Acho pouco provável conseguir alguma coisa prática. Mas no final das contas, por divulgar as ideias, por ter um monte de gente vendo esse tipo de coisa, realmente é uma coisa impressionante. Tá saindo em todos os jornais lá da Argentina, a candidatura dele. É um cara que tá aparecendo muito lá na política argentina. E é um cara que tem uma ótima capacidade nisso daí, né? Aqui no Brasil, eu acho que seria excelente a gente ter candidatos libertários. Tem candidatos aí que estão se movendo. Aí o Cogos tem falado alguma coisa sobre isso. Eu acho que seria ótimo esse tipo de coisa. Como eu falei pra vocês, acho que vai chegar lá, vai conseguir alguma coisa? Não, não vai. Não tem como. O grosso da população, o grosso do Congresso, E mesmo que todo o Congresso fosse libertário, o grosso do Estado continua querendo crescer. Então não tem como mudar isso. Mas o fato de estar lá, de poder falar das ideias da liberdade, pra um grupo que poucas pessoas veem, que pouca gente vê, é realmente uma coisa que tem um diferencial, tem um diferencial grande. Atrai gente dessa forma, né? Vocês estão vendo, o movimento libertário na Argentina tá crescendo bastante, tal como, via de regra, aqui no Brasil também cresceu bastante, justamente na época da Dilma. Cresceu muito nosso movimento aqui. Continua crescendo muito forte, cada vez mais. Mas eu acho que é uma besteira abrir mão disso daí, entendeu? Veja, de novo, não é que vai se conseguir alguma coisa, que vai se conseguir mudar alguma coisa com isso, mas você consegue falar com as pessoas, né? E isso basta, é isso que faz a diferença. As pessoas conscientes de que o Estado é um mal, e um mal evitável, um mal que você não precisa interagir com ele, você consegue fazer hoje em dia a maior parte das coisas, sem interagir com o Estado, sem falar com o Estado, sem pedir proteção pro Estado, mas também sem brigar com o Estado. Isso é o caminho do futuro. Isso é o agorismo. Isso é o que vai destruir o Estado no longo prazo. Ninguém quer... Aqui eles falam, e não que ele quer a revolução, e não sei o que lá, mas a revolução que ele fala aqui é justamente a revolução pela liberdade, né? Eles falam que é revolução entre aspas e coisa e tal, mas não, libertários não querem revolução no sentido de tirar o poder, tomar o poder, porque você tirar alguém, botar alguém, meu amigo, não resolve o problema de nada. O que resolve o problema é a economia. É a economia, cada vez as pessoas usando menos o Estado, se ligando menos no Estado, buscando menos o Estado, cada vez o Estado sendo menos eficiente em prover alguma coisa pra população, é o que vai acabar fazendo com que as pessoas percebam o quão é um mal e um mal desnecessário essa estrutura inteira, né? Então é isso daí, o pessoal da Argentina tá de parabéns, eu desejo muita sorte ao Javier Milley aí nessa empreitada dele, e sinceramente espero que surjam vozes libertárias com interesse em político no Brasil. Acho que o libertarianismo, o movimento libertário e a população em geral do Brasil só tem a ganhar com isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.